Fala pessoal que acompanha o canal do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Zaquiel para mais um EGPS 10 Esse sábado para falar sobre o novo DLC do Acento Corsa Competizione O Intercontinental GT-Pack que saiu essa semana Com 4 novas pistas e algumas novidades que eu vou mostrar aqui também para vocês Então hoje vou mostrar aí as pistas com esses dois carros que eu vou pilotar aqui O Bentley que é esse bonitão que está na tela aí E o Acura NX da Honda que também vou utilizar nas outras duas pistas que eu escolhi aqui do DLC Vamos começar essa brincadeira mostrando para vocês aí algumas coisas bacanas desse simulador Como a pista de Monte Panorama, a pista de Laguna Seca, a pista de Suzuka na chuva E a pista de Chiellami, também disponível os 4 lançamentos de pistas do Acento Corsa Competizione Vamos começar com o maior panorama, Batust, que é a pista aí que inspirou esse lançamento Junto das 12 horas de Batust que aconteceu aí recentemente na semana passada Utilizando o carro vencedor, o Bentley, que venceu aí a prova Customizado aí do meu jeito, não é o carro necessariamente nas cores que venceu a corrida Mas vamos lá Malto Panorama, uma pista muito complicada Que não tem canguru aqui nesse simulador, então os cangurus ficaram de fora Mas é uma pista que por si só já é bem difícil sem eles A gente tem aí uma pista que é extremamente complicada, fechada, cheia de muros o tempo todo Essa volta não é uma volta rápida necessariamente, é uma volta de reconhecimento Acertando aí o traçado, mas tem muita coisa pra acertar ainda, pra ser uma volta rápida Então é uma volta aí pra mostrar mesmo a pista, como que ela foi feita É uma pista escaneada a laser, todas as 4 pistas lançadas foram escaneadas a laser Com uma qualidade impressionante Você vai ter aí uma fidelidade absurda, já que são pistas recém lançadas, né Então são realmente como elas estão atualmente A gente tem aí um trecho de descida dificílimo E eu achei muito complicado, especialmente nesses carros A frenagem nos pontos de descida Você precisa realmente antecipar bastante a frenagem pra não ter incidentes com o muro Porque o muro realmente é presente em todos os momentos da vida de um piloto em mal do panorama E tem esses trechos de altíssima velocidade Que é pé embaixo o tempo todo Sem aliviar Descendo aí e subindo Nessa pista montanhosa da Austrália Esse trecho de altíssima aí vem pra uma frenagem média pra forte Uma frenagem complicada Fácil de errar, dei uma de estacionada aí um pouquinho a saída E vem pra fechar a volta Numa frenagem um pouco mais simples Freando aí próximo dos 100 metros Pra fazer o contorno fechadinho, bonitinho E fechar a volta Essa foi uma volta em um alto panorama Uma das pistas disponíveis no Acerto Corsa Competizione Agora vamos para a Laguna Seca clássica dos clássicos Uma pista americana localizada na Califórnia Onde a gente tem aí diversos tipos de corrida Uma pista muito clássica, muito conhecida É presente em diversos simuladores E agora finalmente presente no Acerto Corsa Competizione Vamos sair com o Bentley de novo Vamos lá começar essa volta em Laguna Seca Uma volta também de demonstração Não é uma volta recorde de velocidade Então vamos acompanhar aí como é que é essa volta em Laguna Seca Me impressiona nesse primeiro momento de Laguna Seca A fidelidade como realmente ela é A Laguna Seca recentemente passou por algumas pequenas alterações Que são mais perceptíveis na subida e descida do Sacarrolha Quem utiliza o Y-Racing vai perceber que tem algumas diferenças Realmente nesse ponto em especial A gente tem aí a subida do Sacarrolha agora Uma curva complicada Muito importante para ganhar tempo Para fazer essa curva, essa subida é muito importante para ganhar tempo E essa frenagem no Acerto do Sacarrolha é muito difícil Você tem que fazer bem fechadinho Aqui o finalzinho é uma volta rápida É uma pista bem rápida Finalzinho da volta Você vem aqui para uma frenagem também um pouquinho complicada De segunda marcha Para entrar aí na reta principal E fechar a volta em Laguna Seca Suzuka Outra pista muito conhecida graças à Fórmula 1 Pista japonesa presente em diversos jogos e simuladores ao longo dos anos Coloquei na chuva aqui para mostrar um pouquinho do potencial gráfico Do Assetto Kossa Competizione E também mostrar um pouquinho como é que funciona a pilotagem na chuva Em especial porque é um dos simuladores, um dos poucos simuladores que tem chuva Propriamente dita da maneira correta Chuva não é um negócio apenas para deslizar o carro mais Então a tocada aqui do carro, hoje utilizando já o Acura NSX Ela é bem diferente da tocada no seco E você vai perceber um pouquinho isso aqui Eu coloquei um setup de chuva padrão Para não ter problema Não dei muito treino nessa pista com esse carro Foram voltas demonstrativas E vim aí para mostrar para vocês como é que é a Suzuka recém lançada na Situ Kossa Competizione Um pequeno erro de entrada aqui Nessa pista com essa configuração de chuva realmente é bem desafiador O setup de chuva que eu estava usando Ele deixa todo o ABS e o controle de tração no máximo Então é bem complicado porque em diversos momentos a eletrônica toma com todo o carro E você vai perceber aí em especial que não há evolução na aceleração Olha como o controle de tração segura O carro, a aceleração do carro realmente não deixa E isso é um ponto muito positivo dessa outra Kossa Competizione Porque eu não vejo essas ajudas eletrônicas do carro funcionarem tão bem Como eu vi aqui, tão realistas nesse sentido Descendo aí, curvas de média para baixa velocidade Curvas complicadas de Suzuka A frenagem tem que ser muito antecipada Porque realmente se você não frear cedo o carro não para Ele vai embora, especialmente na chuva Mas esses carros GT3 eles têm essa dificuldade de frenagem Então tem que sempre adiantar o máximo possível de frenagem Para conseguir parar o carro A gente vai indo aí para uma das curvas mais famosas do circuito japonês Também faça um pouco mais adiantada a frenagem para fazer fechadinho, contornar Sem escapar da pista Indo aí para um trecho de alta velocidade de uma grande reta que temos Reta famosíssima Vamos descer aí essa retorna E você vai ver que lá no final Nessa configuração de chuva É preciso aliviar um pouco mais Do que só tirar o pé para poder entrar nessa curva Primeira marcha Controle de tração segura Tudo que tem Para não deixar o carro escapar Lembrando que está no máximo Pela configuração de setup de chuva E fecha uma volta na chuva Em Suzuka Circuit Uma das pistas mais famosas do mundo inteiro Fechando o combo do lançamento Kia Lame na África do Sul Uma pista que teve seu tempo de Fórmula 1 Mas hoje em dia não é mais uma das pistas do campeonato mundial A gente vai ter aí É para mim uma pista bem desafiadora Porque eu pessoalmente nunca tinha andado em simulador Em Kia Lame Nem na vida real também, lógico Mas tive que aprender a pista Tive que conhecer os pontos de frenagem De curva Mas é uma pista bem divertida Para mim Uma pista que veio como uma boa surpresa Para o simulador Porque tem pouquíssimos simuladores com Kia Lame Presentes para você utilizar Vindo aí na reta principal A gente abre a volta num trecho de alta velocidade Uma frenagem difícil lá na frente A gente tem que frear bastante O carro para poder contornar essa curva bem fechada Quase um grampo Tem bastante área de escape Mas o ideal é não utilizar essas áreas de escape Justamente para não perder a volta Nesse motor anula as voltas que contem como cortadas Pequena dificuldade de entrar nessa curva aí Sai um pouco de frente Vindo adiante Um dos trechos aí Rápidos De Kia Lame Ainda é necessário diminuir um pouquinho Para poder entrar Senão você acaba escapando ali no final Realmente Bem divertida a pista Uma de frenagem um pouquinho moderada Uma entrada um pouco mais lenta Distraciona um pouquinho Apesar de ter o controle de distração Não mais tracionada Uma coisa que também tem que ser vista nessa hora Uma descida em S Bem divertida de fazer Bem bacana Um dos pontos mais altos para mim nessa pista É esse de setor Com os S Uma frenagem para um grampo Um pouquinho de dificuldade de entrar ali também Tem que frear um pouco mais cedo Vindo aí Uma outra retona Muito importante essa cor Para poder ganhar tempo em Kia Lame Outro momento aí De frenagem Forte Apesar de não parentar Essa é uma curva lenta Uma curvinha fechada para cá Outra curva fechada para a esquerda Vamos fechando a volta Pode escapar um pouco aqui Que não corta o tempo Continua o tempo Continua contando E vai embora para fechar Uma volta em Kia Lame Perdão bem Nós conversamos Essas foram as quatro pistas Agora eu vou mostrar para vocês aqui Os carros Foi atualizado Com bastante skins De oficiais Da Intercontinental GT E de outro campeonato do Aceto Competizione Aqui temos o carro do Daniel Serra Uma Ferrari Mostrar para vocês um dos carros mais bonitos Que tem aqui Também tem o carro do Augusto Farros Na BMW Também presente no jogo Equipes montadoras presentes Aqui são muitas Inclusive modelos Defasados Dos carros Presentes Tem modelo 2018 Tem modelo 2015 Modelo mais passado também Mostrando aqui para vocês A Mercedes E suas diversas equipes Presentes Com esse modelo da Mercedes E você também pode configurar O seu próprio carro Você pode customizar Uma coisa que não era possível até então No Aceto Cosa Competizione Agora você pode customizar o seu carro Você pode fazer uma pintura E escolher uma das quatro pinturas básicas E escolher aí Como que ele vai ser Se vai ser uma pintura cromada Metálica Fosca Enfim Fica ao seu gosto Eu fiz esse carro rapidamente aqui para mim Utilizei essas cores Que eu gosto bastante Tem uma diversidade absurda de cores Você pode pintar também as rodas do carro Pode pintar Pode mudar a cor do carro E tem o carro da McLaren Shadow Essa também foi uma surpresa Porque esse carro não existe na real Ele está presente aqui só para Mostrar assim os pilotos de esportes Da McLaren Shadow Com essa versão linda Dessa pintura maravilhosa da McLaren Que tem aqui no Aceto Cosa Competizione Mostrando cada vez mais a importância do eSports Sempre aí valorizando os atletas virtuais É isso pessoal Ficando por aqui Não se esqueça de comentar Curtir, compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Toda aquela coisa Que eu sempre falo para vocês A gente vai se ver Na semana que vem Próximo sábado Com outro assunto diverso Esse assunto aqui É uma novidade Então imaginei que vocês fossem gostar Não estranha a minha falta de câmera aqui Porque eu quis fazer justamente Para mostrar mais o gameplay E espero que vocês tenham gostado A gente se encontra na semana que vem Grande abraço E valeu E valeu